Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight Tô aqui com o mano Rafa Oiê! E aí, mano Mafio? Pô, fala aí pessoal, Mafio aqui, mané! E o cocodilho do White? É nóis, valeu! Galera, o... Tô papo hipopótamo, hein? Hipopótamo, pecado! Tô louco! O caçador é da internet, galera! Oi, Veno! Oi! Eu acho que o caçador é armadilheiro, velho! Armadilheiro? Esse não tá com lag não, hein? Conseguiu 150 pra nós aí! Boa, boa, Leitão! Deixa eu ver! Tipo, Leitão, Rafa parece um palito de dente! Não! É o invisível! Aí ele tá aqui, Rafa! Não, é o da serra, não é? É o da serra, é o da serra! É o da serra, é! Tava confundindo o... Cadê? Ele tá aqui, né? De a direita da gente, vendo? Aí, ó! Chamei a atenção dele! Tô consertando, tô consertando! Tá consertando? Vou voltar pra aí! Ele saiu, ele saiu! Ele tá atrás de mim! Ele tá na minha reta aqui, mano! Tô vendo ele através das armas! Tô te chido! Caraca, tá aí! Tá aqui comigo! Aí! Beleza! Vamos lá pra dentro da casa! Vamos lá pra dentro da casa! Dentro da casa? Beleza! Dentro da casa deve ter dois ou três, sei lá! Tem um aqui embaixo já, ó! Beleza, tem que achar a porta! Ele mesmo! Ajudando a volta aí pela esquerda! Ele tá passando do meu lado aqui, cara! Ih, meu Deus! Ele tá indo em dire... Ai, ele tá indo! Ele tá indo! Ele viu vocês! Ai, meu Deus do céu! Beleza, eu botei uma barreira pra ele aqui! Ele não pode entrar! Tá, enquanto ele tá, ele sai... O Venom subiu! Eu fui pro lado de fora! Beleza! Consertando só do zoeirinha! 150! Cadê? Deixa eu ver se eu consigo ver onde ele tá vendo! Tá aqui! Tá aqui! Vou andar de cima? Aham! Tá, tá! Eu vi ele daqui... Pode meter o perro! Ele tá lá em cima! Faça, faça, faça! É o da motosserra! É, eu já ouvi, eu vi! Ele começou a carregar aquela motosserra! Ele tá atrás de mim! Corre! Eu acho que tá atrás de mim, mano! Tá atrás de mim também! Eu tô junto com você! Ele correu! Correu atrás de você! Corre! Monstrão, tô aqui! Sargo o velo! Mano, mano! Acertou alguém! Acertou! Acertou! Um soldado foi abatido! Calma, calma! Dejuke nele! Não, não tem não! Ô, louco! Alguém caiu! Foi o White! Não, o White! Ô, louco! O White voltou! Eu voltei, galera! Deixa o que vem! Galera, vai ter menos um motor já já! Tem um que eu deixei no... Caraca, ele tá do meu lado, mano! Aonde? Eu tô dentro do armarizinho aqui! Eu vou quebrar um espeto dele, velho! Boa, boa! Mas se você usar essa valetinha pra arrumar, ô, Venom! O gerador, velho! Calma aí, calma aí! Ele tá voltando, Venom! Caraca, eu tô me escondendo aqui! Já quebrou a minha maleta! Ele tá, ele tá! Vem sua direção! Eu vou meter o pé! Não! Aí, liguei! Liguei o motor, liguei o motor! Meti o pé! Ele tá voltando, ele tá voltando! Não, ele tá mais perto de mim, não, Ra! Não, abre, não abre o armário! Isso, boa! Fica tranqu... Isso! Se protege aí! Tô dentro do armário, cara! E depois tu vai sair do armário? Tô saindo do armário! Ai, gente! Saí do armário, gente! Ai, que viadojo! Sai, sai! Sai, vou me curar! Tá curto! Tá! Ah, preciso de encontrar onde era! Falta três, mano! Tô aqui em outro, já! O White, tá voltado! O White morreu! Morreu? Ele caiu, não consegue reconectar! Tô indo pra dentro da casa, gente! É nós três contra dois! Aí, meu filhozinho! Ai, fala aí! Cheguei pra atrapalhar! Não, pelança! Tá calçado! Tô dentro da casa! Pelanza! Pelanza, o protagonista não! O principal lá do restart! Ah, eu não gostava dessas coisinhas não, né? Boa! Boa, boa! Mete o pé, Pelanza! Ah, o filho de vocês consertaram! Beleza! Caraca! Olha o motorcerra dele, meu filho! Escutou? Aham! Ele tá indo em direção a vocês, galera! Ih, meu filho, tá vindo lá, tá minha! Ele já me viu! Relaxa, relaxa, tá vendo? Ele tá aí dentro! Ele foi pro lado contrário! Mas, Phil! Pro lado contrário? Nossa, que rouca! Tá, eu tô subindo e vou cair lá fora! Beleza! Ele tá aí! Isso, moleque! Boa, Leitãozinho! Que é o Peter Park, Malu! Boa! Cara, eu tô no gerador aqui, hein, galera! Beleza! Falta dois só! Pô, mas nós temos que ligar o de dentro de casa, mano! Eu procurei o de dentro de casa, mas ele tava chegando ao sair! É, o de dentro de casa, o dentro da casa lá é muito marcado, velho! Eu vi ele ali, eu roubo dentro de casa! Fiquem, fiquem os dois juntos aí, porque eu tô com certeza... Nossa, você já era! Não, eu não sei onde é, mas Phil tá, não! Galera, perto de uma parede tem um por 95%! É, eu tô tentando caçar! Ele me viu! Eu roubo dentro de casa! Beleza! Puxei ele pra longe, mas Phil! Ele não tá mais atrás de mim, não! Nossa, ferrou! Ele passou aqui! Eu acho que ele me viu! Eu entrei dentro de casa! Não, 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 não! Entra, entra, entra! Eu vou ir te ajudar, Venom! Nossa, ele não me viu! Ele não me viu! Tu tá lá no lado de cima, Venom? Sim! Ah, eu vou ir! Tô desconsertando ele, melhor! Ele tá aqui! Tá, não, ele tá aqui! Ele tá indo pra casa, ele tá indo pra casa! Ai, meu Deus! Eu tô procurando de perto da parede, como a gente falou, mano! Ai, caraca! Não abre não, não abre não! Não abre não! Ai, não abre não! Abriu! Abriu, hein! Meu Deus, velho! Maldito, velho! Ai, meu Deus! Ai, caraca! Ai, caraca! Pra quem que ele me achou? Pote de banha! Calma, calma! A gente vai achar! Ih, eu vou fugir, eu vou fugir! Relaxa que eu vou fugir! Vai, vai! Aí em cima é ruim mesmo! Fugi! Maravilha! Mas ele tá vindo atrás de mim! Ele tá vindo atrás de mim, mano! Eu tô vendo um cara aqui, mano! Quem é que esse aqui? Acho que é uma fio! A mulherzinha? Sou eu! É, é você! Caraca, eu tô rodeando essa portaria toda aqui, velho! Eu também tô rodeando! Liguei outro! Era só encostar o dedo! Ah, então o Venom já achou, beleza! Beleza, falta um! Caraca, eu preciso de ser curadinho! Cadê? Vem cá que eu vou fazer a massagem de você! Vem cá, vem! Onde vocês estão? Vem, Delícia! Deu na casa! Ah, não vou pra ir, não! Não, vem me der na casa, não! Eu tô no gerador! Ai, meu Deus! Ele tá perto de mim! Aqui, mano! Eu te vi, te vi! Para, para! Parei, parei! Aqui, ó! Vem cá, vem cá! Aqui, ó! Primeiro socorro, ó! Uma besitação do seu cocôte! Boa, pinguinha! Não! Não quebra o cuchela, não! Não vou quebrar, não! Tá maluco? Eu sou... Mão leve! Ó, queimou um leve, ó! Boa, boa! Não saiu de nada! Boa, pingu! Vambora! Pra cá tem um gerador, Veno! Chega aí! Eu acho que pra cá tem um gerador! O gerador só tá dentro de casa! É dois que tem, mano! Não, tinha um que tava aqui fora, velho! Eu vi! Pô, nós estamos muito profissionais! Esse cara da internet tá muito ruim, ó! Escondidinho, Veno! Caraca, cadê? E ele tá aqui, meu filho! Tô vendo, já se escolhendo! Eu escutei barulho! 150! 50! Eu não tô achando vocês, galera! Calma, a gente vai ligar! Vendo, tem uma porta aqui por perto! Dona uma saída aqui, mano! Beleza, vai ligar em 3! 2! Aí, Lofo, foi mal! Ai, meu Deus! Vai ligar em 10! Tivemos um atraso! 9! Aí! Met o pé, que ele vai vir! Pra cá, pra cá, Veno! Pra cá, Veno! Tô numa saída! Tô abrindo uma saída! Ai, meu Deus! Eu vou pra outra, então! Onde tá o Rafa? Tô do lado de vocês! Ih, ele tá do meu lado! Vai me pegar! Me deu uma bordoada, hein! Meu Deus! Eu abri um portão já, quase! Abrei! Abrei que eu tô chegando! Abrei que eu tô chegando! Tem um portão aberto! É um daqui, ó! Vou ir pro outro! Vou ir pro outro! Pegou, Veno? Não, não! Pegou, não! Eu tô indo pro portão que o Rafa abriu! Não, não! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ai, meu Deus! Sai fora, sai fora! Sai fora! Só corre, corre! Vou ficar na frente do Veno pra ele não bater no Veno! Ai, é isso, isso! Bully block! Bully block! Vai tomar uma porradinha! Relaxa! Bora, bora, bora! Corre, corre, corre! Corre, todo mundo! Corre! Boa, pinguins! Veno, estamos ficando profissionais nesse jogo! Vai tomar banho! É muito fácil, muito fácil! Muito fácil! Beleza, galera! Nossa, a gente vai ficar por aqui! Valeu, Rafa, White e Mano Matfil! É nóis! Valeu, se assistiram, galera, deixa aquele like importantíssimo, confira na descrição o canal da galera, um grande abraço, fiquem bem! Uh!